A Pai do Senhor a todos, eu, Sebastião Paulino, estou aqui para nós fazer a introdução do livro de Jó. Eu acredito que seja um livro muito esperado, sobre a introdução do livro de Jó. É um livro muito polêmico, um livro poético e muitas incertezas no livro de Jó. Há muitas perguntas sem respostas no livro de Jó. E nessa tarde quero fazer, falar sobre o conteúdo do livro de Jó. Nós vemos a despeito de Jó uma tragédia devastadora. E para explorar as perguntas mais difíceis da vida, as perguntas que a maioria das pessoas fazem numa ou em outra ocasião. Por que há o mal no mundo? Por que há dor, sofrimento e mágoas? Por que os justos sofrem? E por que sofrem como sofrem? Você já ficou perplexo muitas vezes assim nessa pergunta? Você já ficou decepcionado com as respostas simples? Então você dará valor ao modo honesto como o livro de Jó examina os caminhos misteriosos de Deus. Você vai ficar perplexo ao ver como o livro de Jó examina os planos de Deus. E também como a pessoa, a pessoa de Jó. Aí nós começamos a perguntar como é um trabalho introdutório. Você pergunta o que podemos trair do livro de Jó? Se ele é um livro poético. Primeiro, examinar cada voz que se acha no livro de Jó. Quais são as vozes, os personagens do livro de Jó? Jó, Deus, Satanás, a esposa de Jó e os amigos de Jó. Então são os personagens, as vozes que falam nesse livro. Os amigos de Jó cometem muitos erros. Eles cometem muitos erros clássicos de julgamento. Todo mundo sabe da história dos amigos de Jó que julgaram Jó, mas cometeram muito erro. A voz do narrador do livro de Jó está no capítulo 1, 2 e 42. O narrador fala ali e ajuda a perceber o que os amigos de Jó e até Jó não puderam perceber no livro. Você lendo o livro, você vai perceber. O livro de Jó, ele é poético. É poético, mas podemos dizer poesia hebraica. Poucos dos estudantes da Bíblia ou leitores da Bíblia sabem o que é uma poesia hebraica. Nós podemos dizer assim, na base de uma poesia hebraica, a poesia se divide em paralelismo sintético, paralelismo antitético e paralelismo sinonímico. Está dentro do livro de Jó. Agora, a pergunta de todos é quem escreveu o livro de Jó e quando escreveu. Talvez seja Jó. Talvez. Mas Jó não era israelita? Mas, enfim. Talvez Eliú, que era um dos amigos de Jó. Moisés. Salomão. Isaías. Talvez Ezequiel. Ou talvez Baruque. Então, até hoje, ninguém afirmou quem é o escritor do livro de Jó. E a data talvez seja do ano, aproximado do ano 2000, antes do início da Era Cristã. Talvez Jó era contemporâneo de Abraão. E você lendo esse livro, você vai ver, você vai viver uma história com esse livro. Se você lê o livro de Jó, então ele vai falar do sofrimento, vai falar da fidelidade de Deus. Ele vai falar da fidelidade de Deus. Ele vai falar dos momentos, dos momentos que por detrás de Deus estava trabalhando, confortando. E primeiro passo, qual é o objetivo do livro de Jó? Provar para Jó que Jó era capaz de vencer a si mesmo. De vencer a si mesmo. Fique com esse vídeo e até o próximo, se Deus quiser. Fique com esse vídeo.